Bonito aqui, está dando tanta microfonia assim, não é? Meus queridos irmãos, esta festa que nós estamos celebrando hoje, esta data, como a de ontem também, é uma festa da igreja do mundo inteiro. Ontem, apesar de alguém ter dito que nunca vi o Corpus Christi em maio, não é? Bastava ver na televisão que os jornais e os canais católicos estavam mostrando as celebrações de Corpus Christi. Tem gente que diz que este padre está mudando as coisas, bagunçando tudo, mas isso é falta tão somente de conhecimento. Se tivessem usado a televisão não só para novela, mas para ver outras coisas, não estariam dizendo essas asleiras. Como a festa de ontem, uma festa universal, também a de hoje, a igreja a celebra no mundo inteiro. A visitação de Nossa Senhora, a sua prima Isabel. Logo que Maria recebe a visita do anjo, e o anjo, além de lhe trazer a grande novidade de que ela seria a mãe do Salvador, também anuncia-lhe que ela, a sua prima Isabel, aliás, estava já no sexto mês de gravidez. Isabel, que era uma mulher de idade avançada, estava grávida, porque para Deus nada é impossível. Apesar da muita idade dela e de Zacarias, Deus tinha ouvido as súplicas, os pedidos que eles tinham apresentado. E, mais que depressa, Nossa Senhora deixa a sua casa e corre para a região montanhosa da Judéia, onde moravam Isabel e Zacarias, seus parentes. Nesta atitude de Nossa Senhora, nós podemos destacar uma coisa muito simples, que é solicitude. Solicitude é aquela atitude da pessoa que está pronta para ajudar. aquela pessoa que, no momento em que ela é interpelada, no momento em que ela é chamada, no momento em que ela é solicitada, imediatamente, ela não põe barreiras, imediatamente ela não vê obstáculos, mas vai ao encontro daquele que precisa, vai ao encontro daquele que procura, vai ao encontro daquele que está pedindo. Nossa Senhora, então, além de todas as outras virtudes que nós já encontramos nela ao longo deste mês de maio, se distingue hoje, neste último dia também, por ser rica em solicitude, em prontidão, em prestreza. Ela está pronta para ajudar. Ela está ali no ponto para, exatamente, servir a sua parente. Sua parente, certamente, vivendo um momento difícil na vida, porque a gravidez, a gente sabe, requer muitos cuidados especiais. Imaginem vocês uma mulher de idade avançada, esperando um filho. muito mais, estava precisando, não é? De cuidados, de atenção, de zelo. E Nossa Senhora soube compreender isso muito bem. Imediatamente, logo que recebe a notícia pelo anjo, corre para as montanhas para servir sua prima. Essa solicitude se traduz exatamente no serviço. A solicitude deve ser traduzida em serviço. Nossa Senhora, além de ser a mulher solícita, é também a mulher do serviço. Ela permaneceu com Isabel durante três meses. Três meses, que foi o tempo exatamente para que ela desse a luz a João Batista. Ela fica lá e, certamente, nessa estadia, oferece à sua prima os seus melhores préstimos, o seu melhor serviço. Na visita, no encontro, a festa hoje se chama exatamente visitação, no encontro entre as duas, nós temos, então, o canto de Maria. Tão bonito, magnífica, que a gente conhece. Tão bonito, tão rico. Teologicamente, assim, de uma grandeza insuperável, podemos dizer desta forma. Em que ela canta, sobretudo, a grandeza de Deus, o poder de Deus, em favor dos menores, em favor dos pequenos. Porque aqueles menores, aqueles pequenos, tinham tão somente como amparo, como socorro e como esperança, o próprio Deus. E Deus não os decepcionou, nem os decepciona. Deus está sempre ali, disposto a atender as preces, as orações e os pedidos, daqueles que estão numa condição de dificuldade, numa condição de problema. E esse Deus não exclui ninguém. Somente aqueles que querem, que desejam ficar por fora, por causa da sua autossuficiência. Isso a gente vê no canto também de Maria, quando ela diz, destronou os poderosos, despediu os ricos de mãos vazias, não porque Deus tenha, de fato, excluído esses do plano da salvação. Não. É porque esses, pela sua autossuficiência, só confiarem em si e nos seus bens, na sua riqueza, no seu poder, preferem viver uma vida ao lado de Deus. Ou seja, deixando Deus de lado. Deixa Deus de fora. Vamos confiar aqui na nossa riqueza, vamos confiar aqui no nosso dinheiro, vamos confiar aqui no nosso poder, e deixa Deus para lá. Deus é, assim, um sonho daqueles que não têm riqueza, daqueles que não têm poder, daqueles que não têm dinheiro. Deus continua como esta utopia para alimentar a esperança daqueles que nada têm. Eles enxergam Deus, assim, desta maneira. O arrogante, o prepotente, o poderoso, o rico, que só confia na sua riqueza, vê Deus desta maneira, como uma ilusão, ou uma utopia, daqueles que não têm nada na vida. E é justamente em favor desses que Deus age. E é através desses que Deus realiza o seu projeto. Vejam bem a escolha que Ele faz de Maria. Como eu dizia num daqueles dias, não era uma princesa, não era uma rainha, não era uma mulher letrada, não era uma mulher cheia de sabedoria mundana, humana, mas era uma jovem simples, pequena, humilde, e dizem também que era analfabeto. Mas que estava sempre aberta aos apelos que Deus lhe fazia. Estava sempre aberta a vontade de Deus. E por isso, através dela, desta pequena, Deus então realiza o projeto de salvação da humanidade. Enviando ao mundo Jesus Cristo, nosso Salvador. Haveria muito mais coisas bonitas, ricas, para se comentar, se dizer sobre Nossa Senhora. Mas, é o tempo, ao longo do tempo, a gente vai explorando outros aspectos. Inclusive, porque já tivemos todo o mês de maio para fazer nossas reflexões, para fazer nossas meditações, partindo sempre dela, que foi o tema maior deste mês. Maio, sempre, é o mês dedicado à Nossa Senhora. E por ser ela a Mãe de Jesus Cristo, neste mês também, a gente coloca o Dia das Mães, por ser ela a Mãe de Jesus Cristo e a Mãe de todas as Mães, a gente coloca o Dia das Mães no mês de maio. Bom, então, o que é que nós precisamos guardar da liturgia da palavra de hoje? Sobretudo, esta atitude de Nossa Senhora, a mulher solícita, que no momento em que é chamada, no momento em que é solicitada, está ali de prontidão para atender. E esta solicitude se revela, sobretudo, no serviço. Nós, também, como Nossa Senhora, somos chamados a reproduzir na nossa vida esta dupla atitude de sermos solícitos, estarmos sempre abertos à palavra de Deus e solícitos a ela e traduzir essa solicitude no serviço aos nossos irmãos, especialmente aqueles que mais precisam do nosso apoio, mais precisam da nossa ajuda. Esta é a mensagem que o Evangelho de hoje nos propõe. Guardemos, então, no coração, como Nossa Senhora fazia. Guardava tudo no coração e meditava sobre aquilo que guardava. Que nós também saibamos guardar no nosso coração estas mensagens que o Santo Evangelho nos traz e sejamos capazes de meditar sobre elas e colocá-las em prática na nossa vida. Muito bem, agora vamos ficando de pé para apresentar ao Senhor as nossas preces, nossos pedidos e orações, sobretudo hoje pela intercessão amorosa de Nossa Senhora Mãe de Cristo e da Igreja. e da Igreja.